O imediato instante após o nada, a família incendeia um caminho sem volta. Mas se o imediato instante acabou de passar, estamos no começo, pelo menos no fim do começo. O começo é apenas o nada antes do fim e depois do fim, o recomeço, mas se começou após o fim antes do nada, havia algo antes do nada, o fim é apenas o novo começo, o fim de um dia gera um novo dia, o fim de uma hora de um minuto, apenas outra volta no relógio, para recomeçar algo que também dará fim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPANhEM Música